Música 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 Caraca, mano, qual foi? Calma aí, todinho, ó... Bora, pô, vamos... Caramba, mano, calma aí, bati não, tio Bati não, peraí, peraí... Tio, oi, porra não, tio... Oi, oxe, calma, calma, calma... Vou onde aqui, mano, vou onde? Caramba, calma aí, doido, tá maluco, doido? Calma, calma, vem... Vou entrar, ô, bota ele aí dentro, bota ele aí dentro... Ainda vai colocar ele aqui dentro, tipo, pra ficar tranquilo, vai, vagabundo... Eu não alcanço, eu não alcanço! Eu não alcanço, calma, calma, eu não alcanço! Ei, ei, ei! Socorro! Pô, os caras jogaram no banco de trás aqui, qual foi, mano? Cuida daí, demorou? É, deixa eu ver, pode deixar... Deixa eu ver que aquele vem na frente aqui! Pode ser, pode ser, bota ele na frente! Desce, desce! Puxa não, calma, calma, calma! Caramba, doutor! Vai, cara, não te deixou! Meu cara, não deixa! Ai, ai, bate em mim não, mano! Calma! Ah, ai, 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 ai! Ah, ai, porra, não! Oxe, my vocês estão judiandiamente, Vai ficar assim não, vai subir pra cabeça! Vai subir pra cabeça! Vai ficar assim não, doutor! Ai! Caramba! Aí, Free Fetch, onde que é essa moça aí? Oxe, vai andando aí, mano! É por aqui, é por trás da favela, menor? É isso mesmo, pega por isso aí, velho. Vamos fazer o ataque surpresa aí. É isso aí, eles vão ver. Vai ter que entrar pelas costas da favela, tá ligado? Entrando lá, calma! E os cara nem vai ver, tio. Se tiver emboscada, você tá ruim na minha mão ainda. Você vai morrer, entendeu? Se tiver emboscada. Não, tá suave, mano, tá suave. Vai ficar tranquilo. Não vai com a sua vida, hein, não é não. Não vai com a sua vida, hein, não é não. Isso aí não tem não, mano. Confia uma palavra aqui do baixinho aqui. Cuidado com a cara da bicicleta, mano. O que você vai fazer? O que você tá colocando ali? Então pode chamar atenção, não, mano. Não, tá ligado. Olha, mas é isso. Estamos chegando no bagulho. Tá tudo no frente já, tá tudo no frente. Aí, mano, na moral mesmo, só que a gente tem que esperar escurecer, porque o negociação é a noite, mano. Tá escurecendo já. Tem que ver devagar e tocar. Olha pros morros aí, pra ver se não tem ninguém em cima dos morros, que tem bastante olheiro aqui nessa favela, tá ligado? Caraca, tem bastante cara aqui, tio. Tá na moral mesmo, parceiro. Oi? Se tiver emboscada, vai te matar, entendeu? Ô, chefe. Vamos ficar tranquilo aí, tio. Fica esperto aí que a gente pegou outro caminho aqui, entendeu? A gente vai chegar bem no meio ali depois da... Eu conheço esse lugar aí, chefe. Você conhece? Chegou esse. A gente tá indo bem não, hein? Nossa, eles bateu tanto na minha cabeça que a voz do Tordin tá... Tava pra mim ecoando na minha cabeça, mano. Tava dando troço. Tá longe a voz. Ai, chefe. Vamos embora, chefe. Vambora. Não, vambora, vambora. Agora sim, ai. Agora sim. Cala a boca, mano. Cala a boca, ninguém te perguntou nada, não. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, mano. Oitem, lancha. Dicas por quantos anos, moleque? Ué, vocês deixaram escov spenti por acaso? Foi quanto de 01h que eu tô no cativaírom lá? Dois dias, vocês covam de, você já ficou com o o cheiro de artelã? O cheiro de Hauer? De Trident? Qual foi, patrocínio vem essa? Essa é o merda. E ai? Qual foi, mano? Tá chegando? Eu acho que tamo. Eu acho quew essa foi e merda, hein? Não era esse lado, não. Olha isso que vamo falar, gente. Vambora, vambora a gente. Eu não entendo mais, mano, é do outro lado. Eu não sabia de uma entrada não, menor. Agora não vai vir por baixo, mano. Por baixo. Já é. Aí, menor. Você tá levando o nome pro lugar errado, menor? Não, não. Vocês que vem pro lugar errado, mano. Você não fala o bagulho direito, menor? Você não falou? Você não falou? Você conhece a porra aqui, Dornal. Não, não. Tá de boa, tio. Pode seguir aí. Na atividade mesmo. Se você fizer merda, você tá ruim na minha mão, menor. Pode ver no GPS aí. No mapa aí. No adifinal e tal. Tá legal? Logaliza aí, comando. Não, já vi. Tá de boa. Aí, chefia. Caramba, tá bom. Caramba. Vagando essa merda. Que ponto é essa massa? Tá mesmo? Eu vou namorar. Aí, menor. Ô, menor. Me fala o seguinte aí. Calha. Fala, Tô, tio. O que? O que você tá levando nós pra onde? O que vai ter lá? Aí, eu tô levando você pra favela pra descobrir que ele distribui droga, mano. Cala a boca. O papel aí todinho, tá ligado? Não vou ficar pagando onda pra pião, hein? Cala a boca. Oxi. Chaco. Tá bochejando aí, menor? Oxi. Oxi. Posso continuar, chefia, falando com esse merda aí? Aí, mano. É melhor você cala a boca também. O todinho que resolve a cita aí, mano. Oxi. Cala a boca aí você, ô capanga. Tá tirando. Ó, tá saindo, senhor. Tá de boa. Desculpa, senhor. O que é o gerente aqui, senhor? O ramelão. Desculpa. Cala a boca aí, ô. Menor, pra onde que é? Cima ou baixo? Cima, mano. Cima? Não vai ter que subir. Eles estão lá em cima agora. Vixe, mano. Não vai dar bosta, né? Vem pela favela. Não deu ruim. Era pra outro caminho, mano. Errei. Eles estão, acho que é na próxima curva ali, ó. Onde o vento faz a curva ali. Caraca! Aí, mano. Ó, se eu estiver levando a pê-boscada, você vai morrendo. Então, tu cara vai mirar na cabeça? Intimidade, rapaziada. Intimidade aí, mano. Intimidade. Cuidado, cuidado. Eu acho que é depois dessa curva aí, mano. Olha aí. Não, não. Acho que é na próxima ainda, mano. Achou, achou, achou. Escolha de trás da moita aí. Tá ligado? Cadê? Estão ali? Estão ali, eu não estou vendo. Ali, estão ali, 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 ó. Ali, ali, ó. Então, pula a guarda aí. Que cuidado. É melhor não é descer. Olha o que vai ser, mano. Vamos escutar a fita. Amorou. Mara, bara, bará. Calma aí, mano. Não bateu não, todinho. Cala a boca. Ainda vai ter que ir pelos cantos aqui. Não interessa, não interessa, caralho. Procerrado. Mas, enfim, é assim mesmo, meu. É que eu tenho aqui, trecho da Bahia. Aí, tem mesmo. Se for dar ruim, você vai tomar ainda. Se for dar ruim, você vai tomar, hein. Isso é verdade, entendeu? Calhaca. Calhaca, vem aqui, manhã. Vem aqui. 30 mil? 30 mil, mano? É isso mesmo. Se tu quiser isso, pegar e largar, bichinho. Tá me tirando, hein, Dorão. Tá me tirando mesmo, hein. Vem aqui, rapaziada. Chega aí. É, o que que é aquilo ali? Atrás do carma, fi. Fecha. Mata, mata. Mata, rata. Eita, bota a cara aí. Deu, deu, deu. Corre, menor, corre, menor. Vai embora, menó, vambora. Ih, deu ruim. Eu não fiz isso. Caramba, ele viu, mano. Deu ruim, deu ruim. Mete o tabu. Tá, trecho. Vai ver o menete, menó. Vai cá, o menete. Mete bala, mete bala. Tô te botando de bala. Mete bala. Vou fugir isso assim. Caramba, não vai dar. Ele tá aqui. Eita, eita. Vai, trava, 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 trava. Vai, a fuzil. Caramba, vai pro outro lado. Não, mano. Eita, caceta. Não vai pra aí, não. Eita, não. E agora, mano? Vai ter que arriscar. Não vai ter que passar por ali. Você vai ter que atirar, mano. Então, vamos, vamos, vamos. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Do outro lado, tio. Que deu ruim. Você não vai pra trás, mano? Nossa, caralhinha de copo, mano. Caramba, caiu. Ah! Cuidado, vem com a garma. Deixa eu tirar no radiador aí, velho. E daí? Quebraram o vidro, mano. Segura. Que lasqueira. Que lasqueira, mano. Não vai ficar logo, dá, roda. Rodou, rodou, rodou. Vamos embora. Na minha volta. Carre, vem. Quebrou o vidro, mano. Ah, caramba! Caramba, vai, 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 vai. Vai dar ruim lá embaixo, hein? Vai dar ruim lá embaixo. Onde é que vai dar... O carro tá sentado devagar, mano. Estourou rodando. O que você tá fazendo? Estou deixando descer na favela, mano. Vai devagar. Estourou o pneu, mano. Furou o pneu, furou o pneu. Furou os dois pneus de trás, mano. Não, vai ter que arranjar um carro. Rouba aquele ali, ó. Peraí, peraí, ali, ó. Ai, merda! Caramba. Corre, tia, corre. Vai, pega ela! Sai! Caramba! Esse cara tá picando ainda. Que merda é essa? Lá embaixo. Estamos saindo lá embaixo, vai dar ruim, mano. Estourou o pneu desse aqui também, mano. Não, mas é de suave ainda. Fica de boa. Está quietando. Vai devagar, vai devagar, mano. Desacelera, desacelera. Vai devagarzinho, mano. Cuidado, porque tem cara ali em cima do pontilão que eu tô ligado. Fica de boa, mano. Fica de boa. Apaga o feró, apaga o feró. Pega o feró. Ah, tá apagando o posto. Se acender, dá o sinal pra eles. Vai no coitê. Nem respira, nem respira. Não, não tô esperando, não. Se esperar, não morre, doido. Aí, mano. Deixa o irmãozinho pra trás lá morreu, mano. Qual foi? Se fiar. Não, não era vida ou morte. Era a sua dele. Ah, pode crer, mano. Vamos embora, hein. Vai, vamos embora. Estão na atividade. Está suave, está suave. Nossa, mano. Está sem... Eita, que que... Eita, que que... Ah! Ah! Ah!